Para você acompanhando o nosso programa Tribuna e NPTV, produção, coloca por gentileza imagens aí daquele atropelamento da criança ali na rua Dario Vilela de novo. Qual ela pode colocar? Para você que está acompanhando aqui na tela do programa Tribuna e NPTV, para você que está recebendo as notícias aqui em tempo real, não deixe de compartilhar aqui o nosso programa Tribuna e NPTV, tá bom? Para você que está nos assistindo aqui. Rua Dario Fonseca, perdão, Rua Dario Fonseca Martins, moradores aí dos bairros Muracame, e Popular Velha e Bela Vista, em Santa Antônia da Platina, protestaram no fim da tarde dessa terça-feira, dia 2, contra a Prefeitura, após o atropelamento de uma criança na rua Dario Fonseca Martins, a rua de trás da Bordeon, para quem não sabe ali, tá bom? Pega ali embaixo da Bordeon, sobe até lá em cima, lá na Rua Gilma, ou então vice-versa. O menino estava em uma bicicleta e foi atingida por um carro. O motorista parou e prestou socorro à vítima, que recebeu o atendimento do SAMU, e foi conduzido ao pronto-socorro municipal. De acordo com os moradores, após inúmeras cobranças em razão do risco iminente de acidentes por causa do excesso de velocidade desenvolvido pelos veículos, a Prefeitura instalou duas lombadas na via, porém, com mais de um quilômetro de distância uma da outra. Essa rua devia ter muito mais lombadas, mas a Prefeitura alega que não tem dinheiro para construí-las. Há muito tempo, os moradores têm alertado as autoridades sobre os riscos de acidentes naquela localidade. E ontem, infelizmente, uma criança acabou sendo atropelada. A Prefeitura deveria olhar para o problema com mais responsabilidade, pois mais acidentes irão acontecer por conta da indiferença da administração pública para com a população desabafou um morador, tá bom? Está aí para você a notícia na tela da NPTV, para você que está nos acompanhando aqui. Deixe o seu comentário a respeito aqui, inclusive, embaixo dessa notícia, que inclusive é do nosso grande parceiro, Luiz Guilherme, lá do tanosite.com, grande parceiro aqui da nossa NPTV, tá ok?